No último episódio classificamos pra Liga dos Campeões em quarto colocado na Série A Team, né? Pra nossa primeira temporada, galera, nada mal, né? Estamos aqui então no ano de 2038, tá certo? No nosso save aí com o Champions Siena Esse é o segundo time adquirido da nossa franquia Temos o Champions Game, galera, que temos uma notícia triste aqui pra vocês também Infelizmente eles não conseguiram se manter aí na segunda divisão Na primeira divisão, né? Do Brasileirão Vocês podem ver que eles nem estão ali O Internacional conseguiu bater aí o time Champions Game, né? Na verdade eles nem jogaram contra ali Mas eles vão disputar, galera, aqui então a segunda divisão Ou a Série B do Brasileirão Acredito que vai dar bom porque o time Champions Game é bom, né, galera? O time Champions Game que tá no Brasil E é o maior de Minas, né? Não sei aqui o Mineirão desse temporada Mas tá lá, rapaziada Série B e o maior de Minas tá aí, né? Vocês podem ver ali, ó, cinco títulos já Tá certo? A maior goleada provavelmente ali também Então tá tranquilo aqui pro time Champions Game Pelo menos dominando aí o campeonato mineiro Vou até mostrar aqui, galera, só por curiosidade Os títulos como foi, ó Vocês podem ver ali que foi uma sequência de três títulos seguidos, né? O Redmond Cook ali, rapaziada Oito vezes artilheiro, hein? Tá bem demais aqui Já mudou de treinador de novo ali, né? O nosso time É o terceiro treinador Caiu aí pra segunda divisão, né? O treinador Teco Não sei nem de onde que é Mas a gente teve que contratar o Fernando aí, né? Pro nosso modo franquia Que já tá ali, então, campeão Time Champions Game Acredito que vai vir um título da Série B aí também, né? Vamos ver Bom, a gente quer investir aqui no nosso time Champions Siena Porque vamos disputar a Liga dos Campeões Ainda não apareceu aqui Porque tá na fase de classificatórias aí, né? Preliminares Tá certo? Mas a gente quer, pelo menos aqui Fazer bons investimentos, né? O nosso time não está ruim Vocês podem notar aí que tem jogadores sem de forças no gol Isso ajuda muito Eu acredito aqui, galera, que pra gente mexer no nosso elenco A gente tá usando aqui a formação 3-5-2, beleza? Vou mexer aqui no elenco Vocês podem notar aí que a zaga Dá pra mexer aqui um zagueiro esquerdo Pelo lado esquerdo Seria uma boa opção, né? Também no meio campo aqui Um volante pelo lado direito E um lateral direito Porque esse aqui, na verdade, é o lateral direito titular Só que nessa escalação, toda hora ele sai, né? E já tá com 31 anos Na verdade, tem vários aí que já atacam na casa dos 30, né? Mas tá bom O nosso ataque também tá legal Esses dois aí que levaram o time, né? Junto aí pra Liga dos Campeões Vamos ver nessa temporada, né? Eu acredito que esse time tá legal A parte ali também do banco de reserva, né? Tá tranquilo Dá pra se manter aí na primeira divisão de boa, né? Mas a gente vai investir aqui, então Um zagueiro pelo lado esquerdo Um lateral direito, se a gente achar Também vai ser uma boa opção Tá certo? E também um atacante pelo lado direito E galera, como o time conseguiu se manter aí na primeira divisão Ele vai ganhar um investimento top aí De 60 milhões, galera Então temos ali 79 milhões Pra gastar nessa temporada E reforçar o nosso elenco pra Champions League E pra zaga, galera Do lado esquerdo A gente fez uns filtros aqui, né? Até 29 anos de idade 94 de força pra cima Eu acho que dá até pra colocar aqui Vai mais razoável Uns 90 de força pra cima Tá bom Dá pra gente encontrar aqui alguns jogadores Pelo lado esquerdo Ó, 27 anos 18 milhões Tem esse jogador da Fiorentina, né? Desarme e cabeceio Ajudaria também até no ataque Também tem desarme e finalização E desarme e marcação É do Manchester United Só que é 26 milhões, né? Eu acho que esse aqui, galera De 27 anos seria a melhor opção Até pra manter aí O time em alto nível Nos próximas temporadas, né? Nas próximas temporadas Vamos ver aqui, ó Ele joga na Fiorentina Vale 18 milhões O time quer 22, beleza A gente paga Não tem problema nenhum, né? O mesmo filtro aqui Vale então pra um volante Pelo lado direito A gente acha aqui Até bons jogadores, ó 30 de força Desarme e passe 30 de força não 30 milhões, né? No Manchester United Galera, os times da Premier League Os jogadores são muito mais caros, né? Vai entender Mas, ó Eu acredito aqui Que se a gente investir Num jogador, ó 28 anos Desarme e passe Também seria uma boa opção 15 milhões Metade do valor Se bem que esse aqui Tá à venda, né? Então, ó Tem 26 anos Acho que manteria bem mais aí Esse Neumann, né? Erasmus Neumann Lá do time do Do Manchester United Galera, eu acho que eu vou pagar 30 milhões aqui, né? A gente tem 56 milhões Será que vale a pena, galera? 56 milhões Não sei não, hein? Não sei não 15 milhões aqui Eu acho que chamou mais atenção Marcação e passe Desarme e passe, né? Então, 28 anos O Albim Vamos tentar de Albim aqui Vamos ver quantos que o time vai querer por ele 18 milhões, né? A gente economiza 12 aí Então, foi a melhor opção Sim, pra nós Beleza Sobram 38 milhões E a gente pode optar aqui por um Atacante, né? Pelo lado direito Se bem que já temos dois Só que Dois tops, né? Só que jogam pelo lado esquerdo 98 de força Seria mais fácil, galera Contratar um atacante pelo lado direito aqui Ou então Um lateral direito Também seria vantajoso Pra nós Temos esse jogador Marcação e finalização 28 anos A vendas Galera O preço tá bom, hein? Finalização O Billy Ponte Tá lá no Bristol City Vamos de Billy, né? O Billy, cadê oi, galera? Aqui, ó Ele tá aqui em cima Tá à venda Tem 28 anos A compra vai ser realizada Sobra 24 milhões Não sei se vai dar pra trazer um atacante aqui Pelo lado direito, né? Eu acredito que não Porque, ó 24 milhões, galera Só se tivesse a venda A não ser que a gente procure aqui Um pouquinho mais fraco, né? A força Também não acha, né? A não ser esse com 17 milhões Finalização e passe Será que ele vem? Tá lá no Straussburgo 89 de força Deixa eu ver se ele vai recusar Aqui, recusado, né? A gente tem 24 milhões O time que é bem mais que isso Provavelmente, né? Então não vai dar bom Pra gente trazer eles aí Bom Mas por enquanto tá certo Sobra ali, então Pro nosso elenco 24 milhões Dá pra pagar salário, né? E a gente até que investiu bem aqui No nosso elenco Não tem ninguém emprestado Beleza? Dava até pra vender E dava pra vender Aqui alguns zagueiros Já que a gente contratou Também aqui Outros zagueiros Esse Ismael mesmo aqui Ó Um seu A gente vai ter que vender Vai lá pro Chelsea Reforçando aí Ele tinha 26 anos, hein? Galera, a gente tem que focar Em jogadores mais novos aí Né? Por nada não Daria pra vender também, galera Esse O Bender, né? Que ajudou muito aí No nosso elenco Fez 43 gols Só pelo time Ah não, né? Tem que vender 14 milhões Vai vendido aí Vamos ver pra onde Pro Roma É, galera Reforçamos o rival Mas tá bom Sobra então ali Ó A gente consegue somar 43 milhões Já ajuda aí Pra gente trazer Aquele atacante Que a gente desejou lá Né? 89 de força Na verdade Eu acho que eu vou até Procurar um outro aqui Viu, rapaziada 29 anos Atacante, né? Pelo lado direito A gente precisa E aqui a gente pode Optar por trazer Esse Isaac Valejo Finalização em velocidade Tem 100 de força Tá lá no Valência Tá doido pra jogar Na Liga dos Campeões Por 34 milhões Beleza Vem pra cá Então A gente compra aí O Isaac Valejo Vai ser o novo Camisa 9 Será possível? Vai ser o Camisa 9 Hein, galera? O Tariq Ficou ali Então ali Com a Camisa 11 Beleza E galera Sobrou 8 milhões Vai ser arriscado Aí a gente Gastar esses 8 milhões Mas eu tô pensando Aqui, galera Em reforçar Ou investir Em jogadores Estrelas Que sejam aí Novos, né? Jogadores novos Estrelas Vocês podem ver Aqui, ó Que tem alguns Jogadores Que tão valendo aí Pouco Pouco, né? Bem pouco Na verdade Deixa eu só Filtrar aqui A questão da idade Colocar 23 anos Que aí fica mais fácil A gente avaliar Aqui na questão De valor, ó A gente pode trazer Eles como investimento, ó Por exemplo Esse Elis Também, ó 373 mil Ele é estrela Vou contratar aqui Deixa eu ver Quantos que o time vai querer 336, beleza A gente traz eles aí Pra fazer investimento, né? Tem o outro aqui também Ó, o Isaac Só que ele tá bem fraquinho, né? 28 de força Aqui, o Herculano Pina Esse aqui tá bom, né? Dá pra investir aqui E a gente vai emprestar Esses jogadores Pra eles voltarem Até melhor aí Pro nosso elenco Tá certo? O Mohamed Ismael Aqui também É uma boa opção A gente tá ainda Com 7 milhões 7 milhões ainda Ó, tá vendo? 3 contratações Isso aqui é investimento, galera Vai ficar a dica aí pra vocês, ó Esse aqui também É o Hoser Tá jogando lá na Áustria A gente vai fazer Um investimento aqui 500 mil Olha aí Preço de banana, então Pra vocês terem Esses jogadores Marcação E passe Esse é volante, né? Tem 24 de força 21 anos de idade 500 mil, beleza Então, ó Fizemos alguns investimentos 5 jogadores estrelas Agora no nosso elenco Tá certo? Pra gente poder emprestar eles aí Voltar melhor E na próxima temporada Eles vão estar valendo aí Pelo menos uns 2, 3 milhões A mais do que a gente comprou, né? Então já são 15 milhões aí De investimento Se a gente quiser vender Já na próxima temporada Bom, vamos aí Simular até o meio da temporada E a Champions League E mostrar pra vocês Como vai ser, né? O time estreando aí Na Liga dos Campeões E também queremos ganhar Pelo menos a Copa Já que o último campeão, né? Foi o Cagliari, né? Se eu não estiver enganado ali O Cagliari foi o último campeão Galera, dá pra gente ganhar Olha, até o Bari Já foi campeão aqui, né? Vamos ver aí Se vai dar certo pra nós também E galera Tinha esquecido de mostrar, né? O elenco ficou assim Então, né? O Paulius tá ali, né? Paulius? É isso mesmo, galera Paulius Wagner Entrou o zagueiro ali Pelo lado esquerdo Esse aqui continua Titular Angel Serra também No meio campo aqui Ficou bom, né? Com o Albim E esse Billy, né? Que tinha entrado aí Então, no time titular E o ataque, galera Simplesmente Ramon Tahirik E também o Isaac Valedio, né? Esses aí vão voar bem O banco tá ali Então, tá tranquilo Dá pra jogar bem aí O banco tá top, galera Vamos aí pro meio da temporada E galera Já foi sorteada a fase de grupos Aqui da Champions, né? Galera O que vocês acham Desse grupo E aqui, hein? Que a gente vai pegar Sevilha, Lins, Chelsea No nosso grupo, hein? Será que é o grupo da morte Ou é um grupo mediano aí? Eu acho, galera Que aqui foi o pior grupo, hein? Não é por nada não Tipo assim Qualquer um pode passar desses aqui A gente vai torcer Pra nós passarmos, né? Mas tem também Atalanta e Liverpool Acho que o pior grupo Realmente foi o nosso aqui Porque tem Sevilha E Chelsea E o time Lins aí também, galera Não é mole não, hein? Não é mole não A gente chegou aqui Pelo menos no meio da temporada Não chegamos ainda bem No meio da temporada Já passou aqui oito jogos A gente pode ver aqui A Liga Italiana Série A Team Estamos até que bem ali Em terceiro colocado Empatado, né? Com o número de pontos aí Da Atalanta Também do Palermo Fazendo poucos gols aí, né? Mas estamos representando aqui O início de temporada Também estamos jogando aqui A Copa da Itália Já passamos ali Na primeira fase Vamos enfrentar agora A Roma, né? Vai ser mais difícil aí Vou mostrar pra vocês também A Copa do Brasil Vai dar Champions Games São Paulo de novo, hein? Hora da revanche aí Na terceira fase O Champions Games Que passou pelo Ituano ali, né? Na segunda fase Jogou a primeira fase, galera? Será que eles jogaram aqui? Jogou, sim Tá lá no final da tabela, né? Contra esse Atlético Gloriense, né? Então tá ali Passamos até que tranquilo E a gente vai ver a Série B também Se o Champions Games Tá saindo bem aqui, galera Sim Está em terceiro colocado Vai subir, né? E o Kuk vai virar estrela, hein, galera? Não é possível que ele não é estrela ainda O cara faz muito gol Mas tá bom Estamos ali então Na briga também Pra subir aí Pra primeira divisão do Brasileirão E vamos ver aqui Os jogos da Champions Como que a gente vai sair Nessa fase de grupo, né? E a estreia, galera Não foi muito legal não, viu? 2x0 pro Lins E a gente jogando em casa, hein? Segundo jogo, rapaziada Mais uma derrota E foi mais feio ainda, né? 3x0 pro Sevilla Mas lembrando que Sevilha já foi vice aqui Das Champions, né? Eu tô achando que o problema É jogar em casa, hein, galera? 1x1 contra o Chelsea E isso jogando na casa deles, né? Então foi mal, né? Esse início aí do Champions Vamos ver os próximos 3 jogos E galera Até mudamos aqui A escalação do time Pra usar todo o potencial do time Vocês podem ver, né? A média aí de 90 e pouco, né? No meio campo também Vai tá top E principalmente aqui, galera O ataque, né? Então o time tá ok Vamos jogar contra o Lins E ver, né? Se é melhor essa segunda fase Da Liga dos Campeões, né? Na verdade é a fase de grupo aí Segundo turno, né? Pra assim dizer E deu bom, galera 4x0 no Lins Se fosse mata-mata A gente tinha passado, hein? Contra o Sevilla, galera A gente ganhou de 1x0, né? Vocês podem ver aqui Fora de casa Foi bom também Mas aqui a gente pode ver Na classificação Que a gente não está Tão bem assim, né? Se vocês forem ver Aqui na classificação Estamos classificando Pra Liga Europa Mas temos chance aí De jogar contra o Chelsea Só que somente A vitória nos interessa Aqui É o que a gente tem que fazer, né? Somente a vitória, galera E a gente vai a 10 pontos Porque o Sevilla ganhando Do Lins já era, né? A gente pode até perder Aqui pro Chelsea E perder a chance De ir pra Liga Europa Se caso o Lins ganhar do Sevilla Então é bem arriscado aqui Eu vou mostrar pra vocês A escalação que a gente vai usar É essa, né? A mesma escalação aí Que estávamos usando Tá certo? É um 4x3-3, né? Mais diferenciado aí Do que o jogo pede Antes vamos jogar aqui Os jogos da Liga Italiana Contra o Salernitano Que deu bom, né? 3x1 Fora de casa Galera Pela Copa Tomamos 5x0 do Bari Mas tem que respeitar Já for o campeão Da Copa da Itália Mas galera 5x0, hein? Brincadeira Bom, 3x1 no Ascoli Pela Liga Italiana E aqui a gente sai fora da Copa Não deu pra reverter O placar Ficou 6x1 no agregado Sacanagem Mas agora é rodada 6 É isso aqui, galera Que importa Contra o Chelsea Estamos brigando Pra classificar O time do Chelsea É esse aí Que vocês veem na tela Tá certo? O goleiro dele é 79 Tá vendo, hein? É uma boa opção Mas a gente não tem verba, né? Estamos devendo O time deles ali Tá com o André Santos ainda, né? Romeu Viviani, galera Olha só O Romeu Viviani Vocês lembram desse jogador aqui? Jogou lá no time do Champions, né? É, galera Só Romeu Viviani Tá ali, então Fez sua carreira Praticamente ali A metade, né? O início da sua carreira No time do Champions Game Jogou quarta divisão Está aqui no Chelsea Sendo estrela E brigando aí Por muitos títulos, né? Inclusive vendemos ele Por esse valor, né? 26 milhões Mas tá certo Esse é o time do Chelsea Vou usar essa formação Aqui mesmo Pra Usar todo o potencial Do time aí Beleza? Que tomou 5x0 do Bari, né? Fazer o que? A gente tá no ataque total Vamos de equilibrado aqui, né? Mas fizemos um gol assim, né? Fizemos um gol assim, galera 2x1 é complicado, hein? 2x1 é complicado Mas 3x1 é maravilha E galera Estamos na próxima fase A fase de eliminatória Da Liga dos Campeões E já vamos enfrentar Logo de cara quem, galera? O Barcelona, hein? Será que vai dar bom aí Pro time Champions Game? É, rapaziada Tá ali, então Ó Os confrontos Quem passou do nosso grupo Foi o Sevilla Tiramos o Chelsea A fase de grupo Vocês podem ver aí O grupo E Passamos com 10 pontos Em segunda, hein? Por isso que vamos pegar O Barcelona Que ficou em primeiro, hein? A gente poderia pegar o Genk Se tivesse passado em primeiro Mas o Sevilla Eu acho que empatou, né? Acho que por causa Do saldo de gols aqui, né? Se a gente tivesse metido aí Uns 5x5 Pelo menos, né? 5x1 no Chelsea Dava bom Mas tranquilo, galera Estamos na próxima fase O Barcelona aí Não é tudo aquilo Eu acho É 2038, né? Mas vamos mostrar no próximo episódio Pra vocês Como vai ser Essa Liga dos Campeões E pra mostrar aqui também Galera Estamos dominando No Campeonato Italiano Tá certo? Em primeiro com 35 pontos Será que vai vir título? Pelo menos um título, né? A artilharia tá lá também O Isaac Vallejo Tá brigando na artilharia Tá tranquilo A Copa a gente caiu aí De forma vergonhosa, né? Pro time do Bari Vocês podem notar Que o Bari vai pegar O Spezia ali Mas antes disso Eles tinham destruído aí O time Champions Game Vai fazer o que, né? Aqui também a gente pode mostrar A Copa do Brasil Champions Game está na briga Lá nas quartas de final Contra o Goiás Após tirar o Cruzeiro Galera O maior de Minas, né? 6x0 no agregado Tirou também o São Paulo Revancha aí, ó 3x1 no agregado Foi tranquilo, né? Mas a gente quer ver O Brasileirão Série B Será que eles estão pra subir? 15 rodadas É o líder Os times Champions Game Champions vai voar Na próxima temporada No próximo episódio Galera, um abraço pra vocês E até o próximo vídeo Não percam aí A fase final Da Liga dos Campeões Um abraço E valeu